Oi meus amores, e aí? Tudo bem? Então gente, o vídeo de hoje eu vou estar ranqueando os melhores ebooks de 2022 Então vamos começar esse vídeo, mas antes disso gente, passa a vinheta Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena Oi, sejam muito bem-vindos no meu canal O vídeo de hoje eu vou estar ranqueando os melhores ebooks de 2022 Assim gente, eu vou estar ranqueando de 2022 pra 2023, tá bom gente? Porque alguns ainda estão lendo Mas eu achei eles como melhores, porque na verdade gente, eles são incríveis, são maravilhosos Então eu vou contar tudo com detalhes pra vocês Mas antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha gente Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele like De se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais Que eu vou estar passando em algum ponto aqui do vídeo E de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais do meu conteúdo Engajando o meu conteúdo para outras pessoas E detalhe gente, até o final do ano eu quero chegar a mil seguidores Então curte, deixa seu like, diz o que você achou Dá a sua opinião, que eu vou estar amando muito gente, demais E outra coisinha gente, usa meu link da Amazon que está aqui na descrição do vídeo Não vai ter nenhum custo adicional na hora da sua compra Porém a Amazon vai estar me dando uma pequena comissão E assim eu vou poder estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek E relacionado a literatura e livros no geral Então vamos começar esse vídeo porque eu tenho muita coisa pra contar E eu quero contar tudo com detalhes Porque são ebooks maravilhosos, ok? Então gente, vamos lá Eu vou ranquear do ano passado até esse ano Porque assim gente, na verdade eu só fui conseguir o meu ebook Lá pra depois do meu aniversário mais ou menos Eu não sei o certo, mas foi mais ou menos isso E eu vou começar, e eu só comecei a ler ebook depois de outubro Lá pra outubro, então eu vou ranquear baseado nisso, tá gente? Os melhores ebooks que eu estou lendo esse ano No começo desse ano, janeiro E de outubro até dezembro Se é que vocês me entenderam mais ou menos isso Então vai ser mais ou menos 2022, 2023 Eu vou estar ranqueando os 5 melhores, tá? Então vamos começar porque eu tenho muita coisa Eu quero falar porque tem alguns que aqui são novidades Primeiro e antes que todo Que todo de mais nada maravilhoso Que eu comecei a ler ontem Que foi lançado essa semana Foi Sobre o Mesmo Teto Da Ali Rosewold Ela é a mesma autora de A Razão do Amor e A Hipótese do Amor Que é super hypado, que todo mundo adora Aqui ela vai estar contando uma história de um casal muito fofinho E detalhe gente, ela é ruim Então já gostei de início Vai estar contando de um casal É porque assim gente, eu estou falando bem hypado, bem básico Porque eu comecei agora Então vamos lá Aqui vai estar contando a história de um casal que eles vão viver sobre o mesmo teto Então é uma história super divertida É engraçada Daquele jeito que a Ali Rosewold faz, né Que todo mundo adora E o casal é uma fofura, sabe gente Eles são amorzinhos os dois Então pra mim eu vou estar ranqueando Eu não lembro o nome gente Agora não me surge o nome do personagem Mas é porque eu comecei a ler praticamente real Eu li ontem Então não lembrei, não gravei ainda nomes, tá Mas aqui vai estar contando a história desse casalzinho Que eles vão viver meio que sobre o mesmo teto É uma história bem divertida, bem engraçada E que eu dou o quinto do lugar Porque ele foi ótimo Então gente, o quarto lugar eu dei pra Mayara e Annabelle Gente, foi uma indicação da Estante Cósmica Eu li e real gente Ela falou que era estilo Juniper Lee Quem é da época de 2000 sabe qual é esse desenho da Juniper Lee Eu li e achei muito essa hype mesmo Essa vibe de Juniper Lee Real, eu ri tanto gente Teve uma cena Soltando um mini spoilerzinho Teve uma cena que ela lutou com o caranguejo Que as duas lutaram com o caranguejo A Mayara e Annabelle Que elas são meio que vivem num mundo Onde elas trabalham Elas trabalham tipo sendo caçadoras de monstros Uma coisa assim gente Elas trabalham tipo como caçadoras de monstros E aí a Mayara É a Mayara Gente, é a Mayara A Mayara ela foi pra... Foi transferida de São Paulo pro Ceará E lá ela conhece a Annabelle E começa essa hype dela encontrar um vilão Eu não posso dizer mais que um detalhe gente Mas é muito legal Eu não dei 100% Eu não dei 5 estrelas Eu dei umas 4 estrelas Porque teve algumas coisas que eu não gostei Não 100% Por isso que tá no meu quarto lugar Mas eu adorei a hype meio Juniper Lee Eu gostei muito E o estilo que elas fazem meio cearenso Sabe gente, no sotaque É muito divertido Então eu adorei, shipei maravilhoso E ele pegou o meu quarto lugar Tem no KU, tá gente? Se vocês quiserem ler, tem no KU Vocês vão poder ler à vontade O primeiro volume com certeza tem no KU E é muito divertido, tá gente? Eu não tá aqui no meu Kindle, tá? Porque eu já devolvi Mas... Já devolvi pro KU Mas é muito, muito legal Então ele ganhar o meu quarto lugar Eu vamos pro meu terceiro lugar, tá gente? O meu terceiro lugar Eu dei pra Confluentes do Cássio Cipriano Eu tenho parceria com ele E eu li Já tô quase no final, gente Confluentes Mais ou menos Eu tô quase 70% que eu já li do livro, tá? E assim, gente Sensacional Ele é uma pegada LGBTQAP+, tá? Ele é... Ele é de literatura gay E muito, muito legal, gente Porque assim, o Theo Ele é professor E aí ele passa pros problemas Que aí ele vai pra chacra da avó dele Né? Nessa chacra que a avó dele deixa Fica lá Tem gente lá cuidando Só que teve uns problemas com o caseiro E aí aconteceu que a família A família da chacra vizinha cuida da chacra da avó do Theo E aí ele vai pra lá E aí nisso ele conhece o Gael E gente É o romance avançado Os boys Se encontram Se apaixonam Então é aquela pegada de romance fofinho Que é de apaixonar Aí esse romance vai surgindo Esse casalzinho vai se desenvolvendo Durante todo o processo Aí tem... Eles vão tudo se passar Se eu não me engano Em Tocantins, tá, gente? Então vai ter muita pegada de cachoeira Natureza Essas coisas todas É muito fofinho Eu dei o terceiro lugar Porque eu comecei ali entre... Mais ou menos entre 2022 e 2023 Eu tinha parado um tempinho Aí eu voltei Mas, gente Hype Adorei Shipei muito Eu dei o terceiro lugar Porque é muito fofinho Eu já tinha lido Panetones Baratos Do Cassio Cipriano E eu tinha amado Eu só não coloquei aqui no ranking Porque Confluente ganhou o Panetones Baratos Gente Ele, o Theo e o Gael São um casalzinho fofinho Quer dizer O Teodoro e o Gael São um casalzinho fofinho E... Gente O Theo é professor E eu sou... E eu me formei atualmente em pedagogia Então, gente Eu super me identifiquei nessa parte Nessa área Então... É isso, gente Eu dei o terceiro lugar Porque é um casal muito fofinho É uma história fofinha É aquela história que você vai deixar o coração quentinho Mas também traz questões realistas Sobre a homofobia Sobre a... O preconceito que tá muito estruturalmente Na nossa sociedade enraizado Traz vários fatores Traz aquele romance fofinho Clichê que todo mundo adora E por isso eu dei o terceiro lugar Principalmente eu dei o terceiro lugar Não foi pelo romance em si Porque me lembrou um pouquinho de Redstopper, tá, gente? Mas foi pelo fato de que Teve questões importantes Que foram abordadas De forma muito sutil Mas eu acho que poderia ter sido abordada mais Por isso que eu dei o terceiro lugar E não o segundo Nem o primeiro Então é isso Vamos pro segundo E o primeiro lugar Ok? Agora, gente Vamos pro ranking do primeiro E do segundo lugar Tá, gente? Eu dei o segundo lugar Tá? Pra esses... Esses casais que são os amores Tá? Mas antes disso Eu vou dizer uma coisinha Gente, durante todo o processo do vídeo Eu vou estar deixando os melhores Os piores Livros que eu li no ano passado E vou estar deixando também As minhas metas Tá? Vai estar em algum ponto aqui do vídeo Vai aparecer Aqui nos cards Em algum momento E aí vocês podem ver Porque eu ranqueei Agora eu só tô ranqueando Dos e-books Porque eu já tinha ranqueado Os melhores e os piores do ano Tá? Agora vamos para o segundo lugar Que eu dei aí pra gente Não sei se vai estar aqui Porque vai estar dando reflexo Que é O Natal me levou a você Gente Eu dei o segundo lugar Pro Natal que me levou a você Porque Tem representatividade Primeiro pelo fato Que são dois contos natalinos Tá? O primeiro O casal Eles são protagonistas Não brancos Tá? A Lívia Que é negra E o Samuel Que é asiático Coreano Gente Já amei porque é coreano Estilo BTS Enfim Fãzinho de BTS Sabe? Me entende Fãzinho de Dora Mkpop Também entende isso Enfim Gente Ele é um Samuel coreano Que vive no Brasil Há muitos anos E a Lívia Ela é A família dela Ela é negra Mas a família dela Também tem uma Vive Tem uma Uma outra descendência Que agora não me surgiu A mente Tá? Beleza? E aí ela vai viajar E nisso Ela encontra o Samuel E rola aquele romance Lindo Legal E eu achei Interessante Porque também tem uma pegada Um pouco a LGBTQAP+, Porque a Lívia Ela é bissexual E ela sofreu por amor Por causa de uma namorada Que ela teve E depois ela conhece o Samuel Então vai ser aquele conto fofo De aquecer o coração De te deixar É... Triste com a personagem Mas ao mesmo tempo feliz Porque ela conseguiu encontrar Um novo amor É muito legal Uma história sensacional O casal é um amorzinho E tem o Olaf Que é o cachorro Gente, eu amo Quando tem histórias Que tem aquele Aquele mascotinho E nessa tem o Olaf Gente Que é um cachorro golden Então é uma história Muito legal E muito envolvente E dá pra você ler Muito rápido Porque é um conto Gente Então é um conto natalino Muito legal Quem quiser ler No Natal Ou quiser ler Antes Fica à vontade Tem no KU E tem pra você comprar Tá bom? O outro conto vai dizer Sobre o Dick e a Daisy Eu achei interessante Porque a Daisy Ela é meio roqueira Igual a mim Então tipo Eu me apaixonei Ela é fã dos Beatles E eu também sou muito fã dos Beatles Então eu me identifiquei com ela Por causa disso E o Dick é guitarrista Que canta as músicas dos Beatles Eu fiquei É... Como assim? E foi isso Eu fiquei apaixonada pelo... Pelo... Não pelo Dick em si Eu fiquei mais... Eu gosto do Neymar e do Samuel Mas eu fiquei apaixonada Pela... Pelo ele ser guitarrista E tocar Beatles, gente Claro que ele é muito legal Eu acho ele um personagem muito legal É aquele tipo Típico personagem Que eles brigam o tempo todo Mas no final Mas na verdade Se gostam de verdade Tem aquela... É... Que ela briga Mas eles se gostam, sabe? Tem essa vibe É... Que ficam toda hora se desafiando Mas é... Na verdade se amam Enfim, gente Só que o que eu achei legal Nessa história É que a Deys Ela tem uma doença terminal E a Deys Ela tem essa doença terminal E ela só tem... Ela tá desenganada Só tem 6 meses de vida Então ela vai correr atrás Dos sonhos dela Pra poder realizar Aquilo que ela espera Sabe? Que é realizar o sonho dela Que é viver, gente Viver intensamente Os últimos... Os últimos tempos da vida dela E eu achei isso muito legal Porque a gente para e pensa Pô, a gente acha Que tem muito tempo na vida Mas às vezes a gente nem sabe Quanto tempo a gente tem Que a gente tem que viver Intensamente todos os dias E eu adorei isso Por causa desse fato Que a gente tem que viver Intensamente sempre E é por isso que eu dei O segundo lugar Por causa desses pontos cruciais Na história Agora vamos pro primeiro lugar Beleza? O primeiro lugar, gente Eu dei pra Arlindo Da editora seguinte Da Ilustralu Gente, eu li Arlindo é sensacional Eu já trouxe resenha Então não vou me estender Tanto aqui, tá? Mas tem no meu canal Vai estar também nos cards Mas Arlindo eu dei O primeiro lugar Porque Arlindo Conta a realidade social Aqui você vai estar falando Sobre a homofobia Preconceito Vai estar falando Sobre diversos fatores Sobre o entendimento Sobre a sua sexualidade Entender a sua sexualidade Então vai estar falando Sobre isso aqui em Arlindo No HQ, gente Que você dá pra ler muito rápido Eu li no final do ano passado Pro começo desse Bem no final do ano passado Na verdade Bem no finalzinho mesmo Nos últimos dias Eu li E me apaixonei Porque não só Eu entendi ainda mais O que o grupo LGBTQAP+, sofre Como também Eu vi Essa história Com amigos meus Que passaram por isso E eu entendi mais Consegui ter mais entendimento Sobre esse fato Sobre Como que é difícil Você Se assumir Para outras pessoas E não sofrer O preconceito Que vai estar Tão presente Tão enraizado socialmente Sabe, gente? Então por isso Que eu dei O primeiro lugar Para Arlindo É um HQ É um ebook Eu dei o primeiro lugar Porque é uma história De superação Quando eu falo de Arlindo Eu falo superação Porque Arlindo foi superação Aqui também vai estar falando Sobre relacionamento abusivo Vai estar falando Sobre homofobia Sobre preconceito Vai estar falando Sobre sexualidade Vai estar falando Sobre diversos fatores Que Eurocentricamente A sociedade Impõe nas pessoas Por isso, gente Que eu dei o primeiro lugar Para Arlindo, gente Porque ele tira Aquela idealização De que Toda história Tem que ter Aquele casal hétero Fofinho Maravilhoso Bonitinho Que todo mundo Vai se apaixonar Ah, não, gente Aqui vai ter vários casais Que são do grupo LGBTQAP+, E que detalhe, gente São casais incríveis Fofinhos Maravilhosos Que você vai amar Xipar e adorar E não só isso Ele tira aquele eurocentrismo Aquela idealização De que tem que ser Sempre um casal hétero Para você xipar Tem aquela idealização Tira também Vários contextos Que você tem que buscar Internalizar Entender Faz você entender O homofobismo O quanto isso é errado O quanto o preconceito É algo Não É uma coisa terrível E o quanto O grupo LGBTQAP+, Sofre Por causa De vários contextos sociais Que está Totalmente Na nossa sociedade A gente não percebe Que faz Muitas das vezes Então é uma história Que vai te fazer Surpreender Completamente E tudo no HQ Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Me desculpe pelo barulho Porque provavelmente ocorreu É isso, gente Um grande beijo Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo É isso, gente Beijo, beijo E bye Tchau 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 Tchau